Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo para o Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com. Beleza? Já votou no Rafito para o prêmio Ibeste? Rafito está abaixo apenas da Juliette. Olha onde vocês colocaram o Rafito. Eu estou abaixo da Juliette apenas. Juliette, global, né? Ah, misericórdia! Enfim, vota lá no Rafito, porque vocês podem fazer... Oh, eu quero falar com você agora que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafabartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que é não, queridona. Já deixou o like bem no início. E falando em Juliette, eu estou pensando em me inscrever para o Big Brother, gente. Vocês votariam em mim? Vocês torceriam por mim? Mesmo se acontecesse algo assim, vocês passariam pano pra mim? Porque o maior medo é entrar num programa desse e sair queimado. Quero saber, vocês passariam pano pra mim se acontecesse algo que... Vocês torceriam por mim de verdade? Posso confiar? Quem vê pensa que eu vou entrar, né? Mas eu vou me inscrever. Dessa vez eu vou me inscrever sim. Enfim, bora pro vídeo de hoje. Oi, oi. Oi, Rafa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ah, tu vai editar, né? Ah? Porque eu esqueci o que eu tinha que dizer, bom. É, mas não é muito. Ah, tá. Então. Tá nervosa. Eu já estou começando o vídeo assim e talvez você não entenda nada. É, eu estou vendo uma... É que na verdade... É, eu queria fazer uma global e passar tinta azul escura, né? Azul? Da Camaleão Colors. Ah. Só que aí, antes de eu começar a gravar, eu queria saber se daria certo. Então eu peguei essa mecha aqui, da frente mesmo, e testei. O teste de mecha? E eu não achei que fosse dar certo, porque eu tenho botox no cabelo e eu fui ruiva durante um ano. Então, eu acho que até na metade do meu cabelo eu estava ruiva ainda. Olha, ruiva. Com descoloração. Natural. Isso foi o ano passado, isso. Eu escureci em dezembro. É. Então eu achei que ele fosse arrebentar. Passa. Bom, queridona, seja bem-vinda. Obrigado por ter enviado o vídeo. Tá nervosa, né, queridona? Tá nervosa. É... Você fez o teste de mecha, então. Só que na frente, queridona. Na frente, queridona. Isso não dá certo. Você ia ficar parecendo um porco espinho aqui, porque ia quebrar tudo. Glória a Deus, deu certo, né? Mas, gente, faça um teste de mecha em um lugar onde ninguém vai vir, caso dê errado, tá bom? E, ó, você falou que tem Botox, né? Botox, progressiva, Sotox, sei lá, qualquer coisa que tenha... É tudo igual, gente, né? É tudo química que... Não que seja ruim. A pessoa faz o que ela quiser, né? Mas prejudica um pouquinho o clareamento. Você precisa fazer uma química que você consiga depois conciliar com o seu clareamento, se você for clarear. Inclusive, eu fiz um teste aqui no canal pra desmistificar esses vídeos que fica passando aí, que mistura progressiva com o pó descolorante, o negócio ferve, né? Explode. Eu fiz e não tem nada disso. Porque, enfim, assiste o vídeo. Vou deixar aqui nos cards, se eu lembrar, né? Mas eu vou lembrar sim, tá? Aqui nos cards. Assiste lá depois pra você ver. Enfim, queridona, tô torcendo pra você. Já vi que o seu teste deu bom. Você tá de máscara, né? Uma máscara... Enfim, continuando aqui. Só que aí a gente tá usando... Eu e meu marido, né? Que tá me ajudando. A gente tá usando o combo da Glória. É da Glória! 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 Realmente me faz milagres, porque... Com tanto de química que eu tinha no cabelo, ele ia acabar estourando e não estourou. Que ótimo! Tá? E o encorajou a gente fazer mais mistura pra poder passar na cabeça inteira. E depois passar o azul. Tá! Nossa, queridona! A gente comprou... Mas pausa! Você comprou o Blodmi, né? Queridona, você vai descolorir o cabelo com o Blodmi e vai passar azul, queridona! Exatamente! Não, tudo bem. Eu amo coloridos, né? Mas eu sempre falo que eu fico com dó depois de, quando fica loiro, pintar de colorido. Porque... E você tá com um estufo aqui já feito? Então você já começou a fazer antes de filmar? Tá adiantado, hein, queridona? Você nem mostrou o seu cabelo como é... Você tá nervosa, né, queridona? Relaxa, queridona! Relaxa, queridona! Relaxa! É que vem uma coisa na cabeça que... Aí o queridona... Aquela música... Relaxa, senão não encaixa... Mas não tem nada que encaixar aí, não. Tem que dar certo só o pó descolorante na sua cabeça. Porque você tá com o combo da glória, como você mesmo disse. Eu amo esse pó descolorante. Mas o pó descolorante não faz milagres, né? Se o cabelo tá numa situação extrema, não é ele que vai fazer milagre. Quem faz milagre é só Deus. Mas como eu já falei, Deus não faz milagres cabelísticos. Deus faz morto andar, faz cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Menos cabelo descolorido. É verdade. Tá bom? Continuando aqui. E água oxigenada dele também? A Oxis também você comprou? Porque você disse que tem que ser... Só que essa não é dele, queridona. É da mesma marca, né? Pra evitar de dar... Essa é da mesma marca. De estar ruim no procedimento. Mas não da linha. E agora eu tô misturando aqui pra passar. E eu já tinha começado a passar, na verdade. Eu vi! Tá com o esquadrante aqui de trás. Esquadrante, bom. E coloquei o papel alumínio. E agora eu vou terminar de passar aqui tudo. Pra ver se vai dar certo no cabelo aqui. Ó, tá dourado. Gostei. E o cabelo tá bem secado mesmo. E eu não sei nem como ele não estourou. Seu cabelo tá mais ressecado que o descolorido. Meu Deus. Não que seja um problema. Mas é só tratar, né? Mas... Eita, que é isso? Queridão, tá filmando. Achei que ele tinha vindo... Não tinha percebido que ele tava filmando. Mas queridão, vai colocar uma roupa, queridão. O que eu ia falar? O cabelo dela tem progressiva. Ela não falou... Eu não lembro se ela falou se tinha coloração, né? Agora ela tirou o som e tá aplicando. Mas ela tá... Olha! Olha quanto que abriu! Uau! Gostei, hein? Gostei. Vira um pouquinho, queridona? Vocês viram que tá bem dourado? Olha, pra ela ficar uma ruiva. Ou ficar até mesmo uma... Uma loira Beyoncé. Seria fácil, hein? Porque dependendo do quanto que você usa de botox, de progressiva... É difícil clarear, viu, gente? É difícil clarear. Mas eu esqueci o que eu ia falar. É que também tá... Minha panela de pressão tá girando. Hoje eu decidi cozinhar frango na panela de pressão. E tá fazendo barulho ali. Eu tô preocupado com o... Enfim, ela tirou o som ali. E eu tô tranquilo. Porque vocês viram como clareou ali, né? Dá pra ver que clareou bem. E o cabelo dela... É cacheado pelo que eu tô vendo aqui na raiz. E as pontas estão mais esticadas. Deve ser por conta do... Resquício, né? De botox que ela tinha no cabelo. Mas enfim. Tô torcendo aqui pra ela. Torcendo bastante. Assim como eu torço pra todos vocês. Ah, outra coisa, gente. E... Falando em Big Brother, né? Vocês viram que o Arthur ganhou? Quem gostou? Comenta aqui. Eu gostei. Porque eu sou daquele tipo... Ela tá falando, gente. Mas ela não tá falando nada. Ela deixou mudo. Ela tá só aplicando. Então a gente vai vendo e conversando aqui. Mas só... Como ela tá fazendo tudo certinho... Deixa eu falar rapidinho do Arthur, né? Muita gente fala que não tá torcendo com o Arthur. Por conta do negócio da traição, né? Mas, gente. Pensa comigo. Essa mulher dele... Que perdoou... Quem é você? Pra não perdoar e julgar... Deus tá te vendo, hein? Deus tá te vendo. E no juízo final, ele não vai ter dó em te julgar também. Da mesma maneira que tu julgas, você será julgado. É verdade. Não julguei isso para não ser julgado. Não gostar da pessoa, tipo assim... Ah, não tô gostando do jogo dele. Tudo bem. Mas um erro da pessoa. Fazer com que você não perdoe nunca mais, sendo que você não tem nada a ver com a pessoa. Misericórdia. Eu não perdoe traição, não. Mas se a mulher dele perdoou, gente... Quem é você pra querer ficar... Enfim. Voltando ao cabelo aqui. É que o cabelo dela, gente... Pelo que eu vi, vai dar certo. Super certo. Só que, queridona... Tomara que você mude de ideia e fique loira e não passe azul. Porque está tão bonita. Você viu ali atrás o... Meu, se ela passasse o 877 da Ígora, com esse tom de pele dela, ela ia virar uma Rihanna. Eu amo a Rihanna quando a Rihanna está loira. Loira não, quando ela está ruiva. Vocês gostam também? Eu acho que a melhor fase da Rihanna é ela ruiva. Eu adoro aquele ruivo laranja dela. Ela está grávida, né? Oi, Rafita. Então, eu fiz a descoloração. Deu super bom. Total, mas esse foi o máximo com segurança que abriu, que eu achei que não ia arrebentar mais do que já está arrebentado. É, está bem arrebentadinha, queridona. Ficou bem manchado, então acho que eu vou acabar passando o azul. Mas, queridona, não está tudo manchado, não. Daqui a pouco eu mostro como ficou o resultado. Porque para abrir mais dois tons para o... Para o quê? Eu acho que essa numeração aqui é o fundo de clareamento 8, porque eu pesquisei na internet. Mais ou menos. E para eu colocar o perolado, eu teria que estar no mínimo nos 10. E eu acho que não vai aguentar mais dois tons. Mas, ó... Para chegar no 10, então eu vou passar o azul. Pausa aqui. Se a sua intenção, se você queria ficar loira perolada, o que eu te indicaria? Você misturar o 8 com o 7, 3, 1. O 8, 3, 1 com o 7, 3, 1. Um pouquinho no 7, 3, 1 só. Porque aí ele não dá para a gente ver ao certo pela telinha, né? Eu teria que ver pessoalmente. Eu acho que ele está quase chegando no 8. Mas eu não... Aí você iria passar só o 8. Passaria o topo aqui com o 7. Porque depois desbota. Aí depois de um tempo de você tratar muito esse cabelo, você tentaria descolorir ele mais uma vez. Porque aí sim ele abriria mais. Ó, ela descoloreou com o blonde, me enxergou nesse tom legal e ela falou que foi com segurança. Então, é óbvio poder descolorir mais. Só que ela decidiu ter a segurança. Então ela parou por aí. Bem consciente ela. Eu gosto disso. Mas enfim, bora continuar aqui para ver o que ela vai fazer agora. Se ela vai passar azul mesmo. Oi Rafita, então... Você já passou? Ah, está se prolongando cada vez mais essa experiência. Uai... Eu disse que ia pintar de azul, né? E eu comprei essas aqui. Queridona. Arara azul da Camargo de Colas. Minha mão está toda azul, como você pode ver. Minha testa também. Está verde, né? Só que aí a gente começou a passar pela metade da cabeça e não deu para terminar, como você pode ver, né? Só que ainda assim eu estou achando que está muito verde. Está verde petróleo. Aqui em cima, sabe? Verde limo. Atrás até está um pouco azul, assim, como eu gostei. Como eu queria. Mas está muito escuro, queridona. Mas eu queria que ficasse um tom, assim, azul desse hobby que eu estou usando. E eu acho que a máscara que eu deveria ter comprado é o a Jubarte ou o Azulão mesmo da Camargo de Colas. Não é sadar azul. A Jubarte? Que ela tem umas lanças bem verdes. Fica azul. Aí acabou que deu só para passar na metade da cabeça. Aí eu fiquei com umas luzes aqui. Você gostou? Pegou uns fios e aí eu lavei a cabeça, sequei, não consegui separar os fios de volta. Aí o meu marido foi comprar agora... Qual? Mais uma dessa arara azul para passar desse lado e igualar nesse tom verde. Marido bom você tem, hein? E mais duas, dois potinhos da, então, do Azulão. Tá, pausa aqui. Azulão é legal porque ele vai escurecer mais e vai deixar mais azul marinho que nem ela quer, né? Gente, é muito legal quando vocês têm maridos que ajudam vocês, né? Acabou o produto, vai comprar. Nossa, parabéns para vocês, maridos que ajudam as suas esposas. Mas, queridona... É que tá na metade do processo. Eu não vou meter o bedelho ainda. Não vou falar se tá bom ou se não tá bom. Porque não terminou, né? Por que eu tenho que falar que tá feio? Não tá feio ainda porque não terminou. O processo, ele é meio estranho de qualquer coisa. Descoloração. A maioria das pessoas que não tá descolorindo fica o cão. É o quê? Entendeu? É do lixo ao luxo. Tem gente que não consegue chegar no luxo, mas chega mais ou menos assim. Ela, vamos ver se ela vai conseguir chegar no luxo. Meu Deus. Mas, queridona, eu fiquei com dó, viu? Porque eu não descoloriria seu cabelo pra passar o azul de jeito nenhum, sabe? Porque abriu tão legal, tão legal seu cabelo. Mas, enfim, vamos continuar vendo aqui. Porque não gostei. Tá um tom esverdeado em cima. É, tá verde. Eu não sei se porque, como eu não tenho experiência, eu fui, na hora de descolorir, manchou bastante a raiz e a raiz foi mais clara do que as pontas. É a mistura, né, queridona? Verde, amarelo. Ela clareia bem rápido. Azul e amarelo da verde. Deixa eu limpar mais e não gostei. As pontas ali, ó. As pontas eu até gostei desse tom. Tá preto. Eu amo. As pontas tá mais preto, parece. Azuladinho assim mesmo, mas em cima tá esverdeado. Eu não gostei. Tá, mas você vai arrumar. Eu vou tentar fazer isso agora. Vamos ver o que vai dar. Porque aqui desse lado não tem que ser nada. O azulão vai dar jeito. Luzes acidentais. Aí, quando ficar tudo azulão, aí eu te mostro. Parece que você pulou na piscina só de um lado e falou, opa, eu sou loira. E saiu. Aí ficou esse limuzinho. Mas, enfim. Faz isso, queridona. Passa o azulão por completo. Não precisa gastar dinheiro comprando a mesma cor pra passar primeiro. Passa o azulão primeiro aqui e depois passa aqui. Tá bom? Enfim. Vamos ver o que ela fez. Oi, Rafito. Oi. Esse foi o resultado da minha tentativa de ficar com o cabelo bem azul marinho. Eu gostei. Eu gostei. Então, foi assim que ficou e é assim que vai ficar. Eu, sinceramente, não gostei muito. Não. Por quê? Por quê? Acabou que eu gastei muito dinheiro pra comprar quatro tintas da Camaleão Paula. E os pó alticolorante, né? Que foi o arara azul que eu passei naquela primeira metade da cabeça. Não gostei. Aí tive que passar do outro lado pra igualar. Pra depois jogar o azulão, enfim, por cima. E aí ficou assim dessa cor, olha. Mas eu ainda acho que ainda tá um pouco esverdeado. Que era exatamente o que eu não queria. Era que é o fundo, né? Poderia, na verdade, ficar com qualquer tom de azul que eu acho que eu ia gostar. Mas o esverdeado em cima eu ainda não tô curtindo. Quando desbotar vai ficar mais esverdeado. Eu não sei se o meu erro foi errado e qual foi o erro no caso. Errado. Essa foi a tonalidade da descoloração mesmo. Que acabou deixando esse fundo mais claro. E tá difícil de pigmentar no azul. Dexter. Mas eu não sei ao certo. Eu acho que eu mereço um soco gosto, o seu. Ó. Mas tem que ter legalzinho, assim. Eu vou deixar assim mesmo. Tá legalzinho. Eu não vou passar mais dinheiro com aquela tinta porque eu acho muito caro. É 50 reais cada potinho daquele. É caro demais. Na minha cabeça precisa de no mínimo dois. Então eu vou esperar um pouco desbotar mais. Aí eu vou comprando outras da azulão e vou passando em cima pra ver se vai pigmentando mesmo. Tá, pausa aqui. Ó, queridona. O seu erro definitivamente foi errar. Tá? Esse é o mais puro exemplo de errar. Você acertou nos produtos, mas errou no que você queria fazer. É... Assim, de verdade, não ficou feio. Se você aparecesse assim na minha frente, eu ia falar, uau. Mas como eu sei todo o seu processo, o que você usou, o que você gastou... Dá vontade de chorar. Sério, o que você usou um blonde, minha queridona. Mas enfim. É... O que eu posso te indicar também é você colocar uma tintura assim impermanente. Porque aí ela vai pigmentar tudo. Porque não adianta. O seu cabelo tava amarelanja. Então, amarelo e laranja com azul vai ficar um mix desverdeado. É... Mas não tá tão feio. Mas também não tá tão bonito. Mas pode ficar mais bonito se você usar uma tintura semi-permanente. Igual aquela que eu tenho ali. Cadê, ó? Da... Da mesma marca. Eu não sei como eu falo, gente. Eu sempre me... É... Enfim. Eu tenho ideia... Ah, eu tenho aqui, ó. Tá vendo aquela azul ali? Deixa eu pegar pra vocês. Espera aí. Ah. Ah, consigo pegar? Consigo. Cadê? Espera aí. Aqui. Vai cair, né? Achei que ia cair o... Ó, essa aqui, ó. Se você passar essa aqui, fica. Porque aí ele vai neutralizar e vai colorir tudo esse fundo que você tem ainda de manchado, sabe? Então, só isso aqui que vai resolver. Não precisa ser dessa, tá? Mas pode ser... É, aqui também brasileira não tem boas, assim. Essa aqui é a tamisa marca. Eu amo. Ai, é lindo. Olha aqui, ó. Aqui tá mostrando o passado num cabelo platinado. Cadê? Mostra aqui. Tá vendo? E a cor que você queria. Tá vendo? Mas, enfim. Vamos continuar aqui pra ver o que você vai falar mais. E você tem um clipezinho também, né? De você azul, né? Parecendo uma... Ah, não, né? Ai, meu Deus. Ah, a luz falou de novo. Volta. Volta a vida, ressuscita. Volta. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ah, por favor. Ó osso ouve. Por quê? O som do avivamento. Não adianta, gente. Ela tá quase queimando mesmo. Sabe quando dentro dela, ela tá... Enfim. Parou. Continuando aqui. Mas no geral, assim, como foi a primeira vez que eu fiz arte sozinha em casa, eu até gostei. Gostou? Não achei que ficou tão ruim, não. E as dicas que eu dou pra quem for fazer em casa... Quais? Eu não sei. Eu sou muito burra. Burra não, queridora. Eu passei, em vez de enxaguar na torneira do tanque, eu fui enxaguar durante o banho, então eu tô azul. Nossa. Na verdade, eu gravei esse vídeo depois de três dias que eu pintei. Mamãe Smurf. É que eu esperei ficar menos azul, menos verde do que eu tava pra poder gravar, porque tava muito feio. Eu tô vendo pela sua mão. Ficaram todas verdes, toda verde. A minha cara ficou verde também, porque a água seguia escorrendo e manchou tudo, ficou com uns raios, assim, azul, corrigido. Onde tá mais ressecada? Eu tava me sentindo a mística, eu falei pro meu marido. Mística. E eu não gravei não, mas olha, ainda tá bem manchada aqui na orelha. Então foi cabacíssima mesmo, porque é óbvio que ia acabar escorrendo e ia manchar. É. Sempre lave. É meio manchada no meu pescoço também. Ah, outra coisa. As costas, até o pé, não sei se vocês vão fazer, deixa eu ver. Cadê? Mostra o pezinho, vai. Ó, o esmalte era branco. E o meu pé, minhas canelas, ela tava toda azul. Então eu não faço isso, meninas. Se vocês forem te fazer esse tipo de cor fantasia em casa, vai enxaguar na bica, no tanque, na água fria. Verdade. Ó, outra coisa agora, se você for pra balada, é capaz que você se ilumine toda, vire neon. Vai parecer uma luz negra ambulante. Mas, queridona, divertidíssima você. Bom, neném, neném, posso falar com a queridona terminar o vídeo? Poxa. É... Ah, vamos ver se ela tem mais coisas que eu vou falar, vai. E é isso, mas eu gostei até. É isso. Achei que ficou bom. É, eu gostei também, queridona. Mentira. Ah, eu ia dar uma dica também, só um minuto. Qual dica? Luz. Para. Então, aí pra tentar tirar o azul, a gente foi numa loja de cosméticos e veio esse produtinho aqui, ó. Qual? Líquido para remover manchas de pele provocadas por tinturas capilares. Não gastem dinheiro porque não funciona. É mais fácil você pegar uma buchinha, sabão neutro e esfregando o seu corpo, porque você vai gastar dinheiro porque senão não funciona, não existe. Para a luz. E também pra hidratação, eu sei que eu não tô ganhando nada pra isso, mas eu realmente acho muito bom as pessoas divulgarem coisas que funcionam na cabeça delas e talvez possam funcionar na cabeça de todo mundo. Qual que é? Que é o hidratante da Sensice, que é muito bom, realmente. Ele é? Depois que eu passei esse tanto de pigmentação e fui hidratando com ele, eu fui sentindo que foi recobrando a textura firme do cabelo, né? Porque ele chegou a ficar um pouco emborrachado mesmo, mas esse creme realmente é muito bom. É bom mesmo, gente. Então, e é isso. E eu gostei, apesar de ter ficado manchado em cima, que ficou esses raios verdes, mas tá bom até, eu tô feliz. Tá feliz? E depois eu vou pedir pra meu marido colocar na edição aquela música do Titanic Desafinado, que eu acho que vem bem a calhar. Coloque então. Mas eu gostei, Rafita, espero que você tenha gostado. Agora eu gostei mais. Curti do meu tom azul, acho que eu vou mostrar atrás. A gente acostuma, né? Como? Mostra atrás. É, atrás de costas tá mais bonito, queridona. Tá mais bonito. Ele só tá um pouquinho... Eu vou curtir meu azul na cabeça. E eu acho assim, eu acho super válido mudar a cor, porque eu nunca gostei do meu cabelo escuro, no tom preto. Mas tá escuro. Já fui ruiva, já fui loira, já... Olha que sexy. Eu deixei um bom tempo, ou de loira ou de ruivo. E eu não gosto de tom escuro em mim. Eu acho que me envelhece mais. Mas... Então eu acho válido qualquer coisa pra fazer, ficar com a cabeça colorida, eu gosto bastante. E azul é a minha cor preferida. Então, eu acho super válido. Mesmo que não saiu como eu achei que sairia, acho que tá válido. Mas acho que eu vou curtir por um tempo, assim, de azul e depois eu vou ver qual que é a próxima arte. Te hidratando, né? Tomando vitamina, pra ver se ele aguenta uma próxima arte até o final do ano. Então, beijinho. Até o ano, estamos sim. Obrigada, tchau. Queridona, queridona, não. Ó, você vai deixar seu cabelo crescer e vai cortando. Não tente descolorir ele, né, Dexter? Não tente descolorir mais ele no aspecto que ele tá. Porque ele tá um pouquinho seco, tá, queridona? Ele tá bem judiadinho. Mas, ó, a cor até que passou. Tá bom? A gente acostuma. É que como a gente viu que você descoloriu e dava pra você fazer milhares de coisas, e você escolheu umas... Dava sim. Não me contrarie, viu? Como a gente viu que dava pra você fazer um monte de coisas, pra você ficar ruim, pra ficar... É, não pera o lado claríssimo, mais escurinho, na altura do sete, oito. Aí a gente estranha um pouquinho. Mas a gente acostuma. Eu acostumei já. E o importante é isso. Você gostou. Só que vai pigmentando de novo, ou usa a luz, pelo amor de Deus. Ou usa essa daqui, que vai dar certo. Tá bom? E eu, Rafeta, vou ficando por aqui com essa luz que não para de piscar. E o Dexter, que não para de milhar, ele tá assim, olhando pra luz. Tô vendo ele pular na luz, derrubar e quebrar de vez. Eu vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau!